O sumiço do jovem Samuel que está intrigando a população de Rolim de Moura onde o jovem morava na linha 172 lá do sul no quilômetro 15 Estamos aqui no corpo de bombeiros aqui da cidade de Rolim de Moura a falar com o comandante Natana Eus que está fazendo busca no local Ontem nós recebemos aqui os familiares que veio solicitar em loco que o bombeiro fosse à procura do jovem e fizemos aqui uma reunião com o pessoal conseguimos em contato com os bombeiros reunir uma equipe e ontem mesmo os mergulhadores se deslocaram até a residência lá do senhor, do avô dele que solicitou a presença do bombeiro e foi feito o mergulho lá no tanque de peixe procuraram a tarde toda até quase a noite e à noite foi feito, terminando as buscas e retornaram hoje pela manhã outra equipe do corpo de bombeiro retornou ao local e está lá até agora à procura não sabe se do corpo ou através da procura da pessoa, da vítima Os familiares falaram que já foi feita uma busca nas matas, no pasto e nenhuma notícia, nenhuma informação aí do jovem Samuel é complicado essa situação né, porque apesar do corpo bombeiro estar dando toda a assistência não tem nenhum vestígio, não tem nada, está difícil a situação tomar, qual rumo né comandante? É, fica até difícil para que a gente possa procurar, localizar, procurar algum ponto para a gente começar mas mesmo assim nós não deixamos de dar apoio à família então nós deslocamos com esse pessoal para lá e os bombeiros estão lá, até agora não retornaram e vamos ver a polícia civil também, a polícia militar deve estar também ajudando e vamos ver se hoje ainda a gente descobre o paradeiro desse jovem para que a família venha ficar mais tranquila né